A equipa feminina do Clube Sol Marítimo jogou hoje o acesso às meias finais da Taça da Liga frente ao Sporting Clube de Braga. O desafio foi muito semelhante ao do passado domingo, a contar para a Liga BPI, nem pedindo em que o equilíbrio foi notório durante grande parte do tempo regulamentar. No primeiro tempo, as melhores ocasiões pertenceram aos bracarenses. Bárbara Santos esteve em evidência ao dar sempre uma nega às intenções do conjunto visitante. Do outro lado, Telma Encarnação também teve nos pés uma excelente ocasião de golo, mas não foi capaz de ultrapassar a última barreira. Já na etapa complementar, inverteram-se os papéis, e foi o Marítimo quem dispôs das melhores oportunidades para inaugurar o marcador. Exemplo disso foi este remate de Tânia e Mateus, que não saiu nas melhores condições. Pouco depois, o Braga aproveitou uma falha na defesa verde-rubra e inaugurou assim o marcador. E já bem perto do final da partida, no último suspiro de esperança, Telma Encarnação arranjou um espaço para chutar e enviar a bola para o fundo das redes e levar o jogo para prolongamento. Nesta etapa do desafio, o conjunto visitante mostrou ter mais pernas, acabando por fazer um tento em cada parte e selar o resultado final do marcador em 1-3. No final da partida, o técnico maritimista salientou a prestação da equipa. Surgiu aquele gol do Braga na nossa melhor fase, mas acreditamos até ao fim, e no fim formos premiados pelo nosso gol do empate, que vai premiar o esforço desta equipa, e todas as outras equipas sabem que vir aqui jogar não é fácil, e mais uma vez damos uma demonstração do que é o Marítimo. O conjunto maritimista vira agora as atenções para a Liga BPI, onde irá defrontar o Famalicão.